Evangelho de São Mateus capítulo 24, versículo 36, glória a Deus, aleluia, Deus se faz presente aqui neste lugar, Evangelho de São Mateus capítulo 24, versículo 36, que diz assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu pai, e como Moisés, e assim como foi no dia de Moisés, de Noé, assim será também a vinda do filho do homem, portanto, assim como no dia anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e dava-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, e que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender a Tua Palavra nesta noite. Os irmãos podem tomar assento? Nós vemos uma palavra muito conhecida, e Jesus ele faz menção a essa passagem, Jesus ele senta com seus discípulos e ele começa a falar sobre a vinda do filho do homem, ele estava falando sobre o retorno de Jesus à terra, porque os seus discípulos não estavam entendendo, então Jesus começa a falar no versículo 37, Jesus começa a falar assim como foi no dia de Noé, assim também será a vinda do filho do homem. Se nós prestarmos atenção, Noé começou a pregar, Noé começou a pregar como pastor? Construindo a arca. E a Bíblia fala que não foi só um dia, ou dois dias que Noé pregou a palavra e foi fazendo a arca. Ele começou a construir a arca, as pessoas não davam crédito o que Noé falava. Tem muitos historiadores que falam que Noé ficou construindo a arca 120 anos. Outros historiadores falam que pode ter acontecido 125 anos, 126 anos. Noé pregando que vinha o dilúvio e as pessoas nada davam crédito. As pessoas nada davam ouvido, porque a palavra que Noé estava pregando era uma palavra que não era da terra. Era uma palavra vindo do céu. E para nós entendermos coisas do céu, nós temos que estar ligados nas coisas celestes. Se nós sairmos das coisas celestiais, nós não iremos entender nada. Era o que Jesus estava falando para os seus discípulos na época. Eu estou falando uma cerca para Nicodemus, eu estou falando, Jesus estava falando com Nicodemus. Se eu estou falando das coisas aqui da terra, você não está entendendo. Imagine se eu falar das coisas celestes. Então Noé começou a pregar o evangelho, começou a dizer que o dilúvio vinha. E as pessoas nada davam crédito. A Bíblia fala que era dia normais. Tanto que Jesus fala que casavam e davam-se em casamento. Tinha festa. Tinha um dia, tinha outro dia após o outro. Todos viam uma luz no dia. E via a luz no outro dia, o sol nascendo no outro dia. Todo mundo via o dia acontecendo normalmente. Mas Noé estava construindo a arca. Noé não parava. Uma coisa que Noé não parava era de construir a arca. E nós não podemos parar, aleluia, de ficar ligados na palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que construir a arca aonde? Dentro de nós. A arca do Senhor tem que ser construída dentro de nós. Porque se você construir a arca de Deus, você vai ser levado. Nós vamos ser arrebatados, como foi cantado o hino aqui. Acabou de cantar o hino agora. Então Jesus, aquele dia, ninguém sabe. Jesus está falando naquele dia, nem o Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Que Ele vai saber o dia. Mas nós temos os sinais aí acontecendo. Nós temos acontecimentos acontecendo aí, que pode servir de alerta para todos os crentes, para todas as pessoas que não são evangélicas, que estão nos assistindo através do canal oficial Ebenezer. Deus, Ele está voltando para buscar a sua igreja. O anticristo está aí. O anticristo já está na terra. O anticristo já está ordenando coisas aí na terra. Só é cego quem faz de cego. Porque está aí aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Guerras, fomes, terremotos. Filho contra pai, pai contra filho, mãe matando filho, filho matando a mãe. E assim vai acontecendo. As pessoas estão atemorizadas. No capítulo 24, versículos 6 e 7 diz, Nós ouvirei falar de guerra e se levantará nação contra nação, reino contra reino e haverá fome e terremoto em vários lugares. Nós vimos falar rumores de guerra. Nós vimos aí o foco é a Ucrânia. Onde os países estão focados ali. As pessoas estão dizendo, mas a guerra não aconteceu. Mas está acontecendo. Daqui a pouco vai acontecer um conflito mais intenso. Porque os Estados Unidos estão apoiando a Ucrânia, a OTAN. Estão apoiando a Ucrânia. E muitas pessoas olham para isso e dizem, não, eles estão protegendo. Estão. Eles não estão em guerra. Estão em guerra. Porque estão enviando armamento. Estão, aleluia, enviando coisas. Aleluia, maquinário, bombas. Estão enviando coisas para estar o quê? Intensificando a guerra. Sabe o que vai acontecer? Uma guerra vai acontecer. A guerra mundial. Onde acontecerá nação contra nação. Reino contra reino. Como nós lemos no versículo 6 do capítulo 24. E as pessoas, muitos estão dormindo. Muitos estão desapercebidos. Noé dizia, vai acontecer o dilúvio. Vai vir um dilúvio, vamos construir arca. Porque quando acontecer o dilúvio, vai morrer muitas pessoas. A terra vai ser, vai se encher de água. E as pessoas olhavam para Noé e dizendo, este homem está ficando caduco. Este homem está ficando perturbado. Este homem não tem como, aleluia, ouvir este homem. Mas a Bíblia diz que Noé não parava. Noé começava a construir a arca. O martelo não parava de bater. O martelo não parava de bater. A igreja não para de bater o martelo dizendo, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então, nesta noite, meu irmão, vamos se despertar. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Queremos falar de prosperidade. Queremos falar de vitória. Queremos falar de bênção. Queremos falar de reteté. Queremos falar de língua. Mas não queremos falar do arrebatamento. Mas Jesus está abrindo, aleluia, a trombeta nesta noite. Está dizendo, eu estou voltando para buscar a minha igreja. Queira você ou não. Queira você, está preparado ou não. Ele vai vir buscar a tua igreja. Ah, pastor, deixa eu me preparar. É hora de preparar ainda. Noé estava lá construindo a arca. E as pessoas não estavam dando ouvido a Noé. Eu sei que muitas das vezes as pessoas têm olhado para você e tem zombado de você por causa da palavra. Eu sei que muitas das vezes a cruz é pesada por causa da palavra. Porque nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra as potestades. É contra demônios. E por isso, meu irmão, nesta noite, Deus está te dizendo. Se desperta, porque Ele está aqui nesta noite para te abençoar. Então, está aí, rumores de guerra. Vem uma pandemia aí que quase assolou o planeta Terra. Muitas pessoas morreram. E agora vem essa guerra e as pessoas dizem, vai parar, vai cessar, não vai não. Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. A palavra de Deus, meu irmão, ela vai se cumprir. Ah, Jesus, não é hora de o Senhor voltar não. Tem gente que está orando desse jeito. Ah, Senhor, é meu filho, é minha filha, é minha mãe, é meu pai que está lá. Mas Jesus diz, que há, olha só, no versículo 40, versículo 24, no capítulo 24. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas, moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Senhor há de vir. Ah, é fulano, meu irmão, cuida da sua vida. Cuida da sua alma. Cuida da sua salvação. Porque muitas das vezes você quer despertar, quer tirar a escama que está no olho do teu irmão. E você está com a escama no olho, Deus está te dizendo, tira a escama que está no teu olho. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. E ele perder a sua alma. O que vai adiantar? Então, meu irmão, o maior valor que você tem, é a sua alma. Ah, Deus, não vem agora. Deus não escuta essa oração. Porque o que está escrito, ele não volta atrás. Noé, começou a pregar, olha, vai vir dilúvio. Começou a construir o povo, olha, está ficando doido esse homem. Era forrozinho para lá, era forrozinho para cá. Era festa, era casamento, era fulano. Era vinho, era pinga, era cachaça, era droga. Tudo estava, o povo estava tudo abraçado. Mas de repente a Bíblia começou, começa a falar, que começa agora a cair o pingo. Começa a começar, aleluia, a chuviscar, como diz o goiano. Começou a chuviscar. Aí começa a cair uma chuvinha, serena, como diz, aleluia, lá em São Paulo. Aleluia. Começa a serenar, começa a começar a serenar. E as pessoas lá, não risca a faca, estava dançando, estava animado, estava gritando. E a chuva começou a cair. E o povo começou a gritar, olha só, está chovendo. Olha só, talvez vai escutar, é Noé que falou que ia chover. Agora está escutando, aleluia, que agora é deslembrado de Noé. Começou a chover e a Bíblia diz que começa a chover. E a chuva só foi intensificando. A chuva só foi caindo. A chuva só foi caindo. Deus está te dizendo, a palavra só está se incentivando. A palavra só está se intensificando cada vez mais. Ela só está, aleluia, glória a Deus cumprindo cada dia que mais. E as pessoas estão dormindo. As pessoas estão entrando em sono profundo. As pessoas estão entrando em contenda. As pessoas estão entrando em confusão. As pessoas estão lutando pelo cargo. As pessoas estão lutando, aleluia, quem prega mais, quem fala mais bonito. Quem tem mais dinheiro, quem anda mais dejeitoso. Quem anda, Deus está te dizendo, aleluia, a chuva está caindo. Aleluia, Deus está te dizendo, aleluia, o dilúvio vai acontecer. Aleluia, e muitos vão dizer, aleluia. Cadê, aleluia? Cadê o meu socorro? Cadê o meu socorro? Irá correr para os montes. A Bíblia diz que as águas começaram a subir. Aleluia, no tornozelo começou a subir no joelho. E as pessoas começaram a subir nos montes. Começaram a subir no monte. Começaram a subir no monte. E eles dizem, não tem jeito de subir no monte. Vamos correr até, aleluia, Noé. E diz a Bíblia que quando eles chegam até Noé, eles batem na porta, batem na porta, batem na porta. A porta está selada. Noé diz, não tem jeito de abrir. Deus já selou a porta. Não tem jeito. Abre a porta. Não tem jeito mais. Deus está te dizendo, Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Aleluia. Ah, pastor, é meu esposo, é meu marido, é meu filho, é fulano de tal, é ciclano, é minha mãe, é meu pai. Meu irmão, você foi feita individual. A salvação, ela é individual. Ela não é dependente de fulano e de ciclano. A salvação, o mais interessante da salvação. Aleluia. Só perde ela quem está desapercebido. Mas quem está percebido, não vai perder o noivo. O noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí. E se você tiver azeite na lamparina, você vai subir. Mas se não tiver, vai ficar. Ah, Senhor, eu não tenho azeite, então você não pode entrar para a borda. Ah, abre a porta, Noé. Não tem jeito mais. Porque foi 120 anos, pregando sobre a arca. E vocês não deram ouvido. E muitas das vezes, sabe o que nós fazemos? Nós ficamos desapercebidos, como muitos ficam aí sem a lamparina, sem azeite. Eu que faço uma pergunta para você. Tem azeite? Você tem azeite? Ah, pastor, eu tenho um pouquinho de azeite, então multiplique ela. Começa, não deixa secar, não. Ah, pastor, eu estou quase me alfragando. Não deixa, não, meu irmão. A decisão é certa, é ir para o céu e pronto, acabou. Não tem meu termo, não. Eu estou em cima do muro, não tem meu termo, não, com Jesus, não. E a Bíblia diz que aquele povo morreram todos. Em Atos, capítulo 1, versículo 11, diz E Jesus, que dentre vós, foi assunto aos céus, e virá do modo como o viste subir. Ele virá. No mundo que nós vivemos, é potência, querendo contra potência. Não é nada diante de Deus. Presidentes, juízes, capitão, reis, majestade, rainhas, são pó diante de Deus. São pó diante da palavra de Deus. Leis, regidas em tribunais. Leis regidas em tribunais internacionais. São pó diante da palavra de Deus. Aleluia. São pó diante da palavra de Deus. O que vale mais? A palavra do homem ou a palavra de Deus? Qual que vale mais? A providência do homem ou a providência de Deus? O que vale mais? Aleluia. Eu te faço uma pergunta nessa noite. O que vale mais? A salvação vindo do céu ou a salvação vindo da terra? Deus está te dizendo, pode matar o teu corpo, pode, aleluia, se caluniar, pode te criticar, pode te jogar pedra, pode, aleluia, judiar de você aqui na terra. Mas eu tenho uma coisa, aleluia, que lá na tua, aleluia, lá no céu, a tua alma vai brilhar, a tua alma vai brilhar. Você vai tomar posse, você vai tomar posse da vitória que ela é sua. Quando Jesus vier na terra, reis, rainhas, irão todos se curvar diante da tua glória. Ah, é Macron, é fulano de tal, é o homem mais poderoso da face da terra. Vão ter que se dobrar diante do rei dos reis e senhor dos senhores. Rei dos reis e senhor dos senhores. Quem é que serve o rei dos reis e senhor dos senhores? Então, meu irmão, aleluia, Deus está falando com você nessa noite. Então, aqui é um simbolismo. O Antigo Testamento com o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele sempre vai ter um simbolismo com o Novo Testamento. Mas Jesus foi enviado, Jesus, em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho um gênito para que todo aquele nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem gente que quer viver eternamente aqui na terra, e isso não existe. Tem gente que começa a fazer prática. Ele puxa um couro para um lado, ele puxa um couro para o outro lado. Ele reboca a cara, joga um reboque, passa a colher de pedreiro. Eles tentam fazer de tudo para não envelhecer, mas eu quero te dizer uma coisa. O corpo pode envelhecer, mas a alma não. A alma, ela é eterna. A alma, aleluia, ela vai viver eternamente. A Bíblia diz que no trono de Deus, ele sai, aleluia, uma fonte de água viva. A fonte de água viva. Quem quer ver essa água, água cristalina? Quem quer ver? Eu estou vendo nessa noite. Só imaginando aqui, é muita glória. A Bíblia diz que a fonte, aleluia, de água viva, você bebe dessa água, você bebe dessa fonte, e nunca mais tu terá sede, como Jesus falou para a mulher samaritana. Tem gente, cientista estudando remédios, coisas, para tentar levar a vida do ser humano mais para frente. Tentaram até mesmo fazer transplante de cabeça, mas deu errado. Porque Deus, Ele não permite. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que tem um plano, não é com o corpo aqui não, Ele tem um plano, é com a sua alma. Aí tem gente que quer fazer de tudo. Ah, pastor, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer exercício. Eu tenho que correr. Lógico, você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que cuidar do seu físico. Você tem que cuidar, comer bem, alimentar bem. Aleluia. Para você, aleluia, o seu corpo está bem. Mas nessa noite, não alimenta somente o corpo, não só cuida do corpo, só não estica o couro do corpo. Mas nessa noite, eu quero que você olhe para a sua alma. Porque às vezes a tua alma está abatida. A tua alma, aleluia, ela está velha. Ela está velha, está enrugada. Sabe por quê? Porque faz tempo que ela não ouve a palavra da vida. Ela não ouve, ela não toma a água da vida. Ela não alimenta do pão do céu. Aleluia, que aleluia. Nessa noite, Deus está te dizendo, aleluia, olha para a tua alma. Aleluia, eu posso ver a alma aqui nessa noite. Deus está tocando na tua alma. Deus está tocando na tua alma nesta noite. Nós pensamos de toda maneira, Deus, o que eu vou fazer? Deus, o que eu vou fazer? Para mim está firme na tua obra. Meu irmão, está aqui, está na palavra de Deus. Começa a olhar para ela. Começa a ler ela. Começa a meditar nela. Começa a ler, aleluia. Não é pregar, não é falar bonito, não. É somente você ler ela e prestar atenção no que Deus está falando aqui nessa noite. Todos os olhos verás, verás, quando Jesus vier buscar o teu povo. Muitas pessoas estão esperando tantos acontecimentos. Eu só sei de uma coisa, eu não espero mais nada. Porque eu já sei de tudo. Esperar o quê? Ah, pastor, eu já sei disso aí, meu irmão. Ah, é guerra, já sei. Ah, é a mãe que matou o filho. Eu já sei, a Bíblia já diz isso. Ah, é fulano que fez isso. Eu já sei, a Bíblia já fala isso. Porque muitas das vezes nós ficamos atermorizando com coisas que já estão na Bíblia. Jesus já falou tudo para nós. Jesus disse, não fique perplexo com isso que está acontecendo, que vai de mim. Preocupe porque Jesus pode voltar para buscar a tua igreja. O chip já está vindo aí para ser implantado. Na mão das pessoas. Não sei se a igreja vai participar disso. Mas eu só sei de uma coisa. Que a igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. A igreja de Jesus pode ser levada a qualquer momento e a qualquer hora. Porque o que faz? Hoje em dia você está com o celular, você faz tudo através do celular. Ah, é tão bom. Isso aí é a tecnologia mesmo que está vindo para ser implantado o chip. Se nós lemos os piques, ao contrário, está escrito chip. Mas os cristãos ficam fazendo vista grossa. Ficam suviando. Ficam brincando com a sua alma. Não alimenta a sua alma. Mas Deus está te dizendo. Quando você tiver tempo, corra. Vem alimentar a tua alma aqui. Vai ter uma vigília aí. Essa vigília você não pode ficar de fora de jeito nenhum. Porque essa vigília vai matar a carne. A gente vai chegar aqui, tipo aquela coruja. Mas, aleluia. Mas Deus está te dizendo nesta noite. A tua alma, ela vai ser alimentada aqui neste lugar. Você vai sair daqui transbordando. Você vai sair daqui, aleluia. Pulando na presença do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque você está alimentando a tua alma. Aleluia. É crente, aleluia. Como que alimenta a minha alma? A palavra. É oração. É a palavra. É oração. É a palavra. O que é que tem que fazer mais, pastor? É a palavra. É oração. É amar o teu próximo com a ti mesmo. O horário aqui não espera. Então, Noé construiu a arca e o povo estava lá. Muitos já naufragaram. Muitos já morreram. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque você é um milagre. Não é porque você é forte. Não é porque você é bom. Não é porque você é teólogo. Não é porque você... Não. É porque Deus colocou a mão sobre a sua vida dizendo Até aqui, Satanás, você mexeu. Mas daqui por diante você não vai mexer mais. Deixe ela em paz. Deixe ela em paz. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, Que o diabo não tem poder contra aqueles que têm a palavra de Deus. Sabe por quê? Aleluia. Porque a palavra de Deus estava dentro do teu coração. E você dizendo, eu vou para a casa do Senhor Jesus. A pandemia estava louca aí no mundo. E as pessoas estavam naufragando. As pessoas estavam morrendo. Mas você estava com a palavra de Deus no teu coração. Aleluia. Eu quero que o Rafael cante aquele hino que acabou de cantar. E a igreja vai cantar. Nós vamos cantar junto. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos cantar junto. Como pastor, eu vou alimentar a alma agora. Eu vou me alimentar a minha alma. Porque Noé quando pregava a palavra. Que iria construir a arca. Que iria vir um dilúvio. As pessoas não davam ouvido. Mas aqueles que deram ouvido. Eles entraram dentro da arca. Quem está dentro da arca? Meu irmão. Você às vezes tem 60 anos de vida. Você tem 50 anos de vida. Você tem 70 anos de vida. Você que está te escutando. Através do canal oficial Ebenezer. Mas nunca teve tão perto. A volta de Jesus. Nunca teve tão notório. A volta do reino dos reis. E Senhor dos senhores. Porque Ele está aqui nessa noite. Lova juntamente com o servo do Senhor nessa noite. Eu já me manuvo a estreita nessa noite. Eu já meинvo. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL